Salve meus ninhados, pra quem não me conhece, sou o Chico e pra quem me conhece, eu também sou o Chico, beleza? Hoje eu tenho pra vocês o top ultimo, o World, beleza? Vamos ver aqui, o menino não vem aqui de AR, faixa de fluxo de mana, foco absoluto, chamusca, caça voraz e golpe desleal. Vamos ver se ele é bom mesmo, vamos ver se ele é bom mesmo, tá bom? Mas olha, quero lembrar pra vocês que nesse mês de setembro eu vou estar fazendo 20 horas de lives diárias lá na Twitch. Quero bater o recorde mensal, quero bater o recorde de um mês, né, que é de 600 horas. Então eu vou estar batendo pra vocês lá, vai ter muito sorteio, vai ter muita coisa em live, muita saga, tá ligado? Muita coisa maneira, então se você não me segue lá, Twitch, TV Barra Chico. Não dá pra vocês também que até dia 31 de agosto, meu curso principal, ainda tem vaga, cara, lembrando que o curso principal, joga custom comigo, tem a custom dos alunos que eu analiso vocês, flex com o Chigão, tem as aulas ao vivo, tem muita coisa bala, fechou? Dados devidos avisos aí, vamos de gameplay, vamos de DALY. Eu também vou jogar de timba, eu tô fazendo o seguinte, mano, todos os top 1 hoje que eu tô fazendo, eu vou jogar também como campeão e vou postar, deixar no comentário o link do vídeo, se você quiser assistir eu jogando como campeão, né? Não vai ser muito legal, porque normalmente vai ser a maioria dos bonecos que eu vou estar jogando pela primeira vez, mas... Né? Vamos vendo aqui... Aí! Maneiro! Hum, muito dano ali, hein? Muito dano no timo... Vamos vendo aqui, mano... É... Cara, essa minha tipo contra... Fior que essa minha tipo contra a Jayce é embaçada mesmo, né, velho? Porque, tipo, o que faz o timo ganhar as trades é o fato dele cegar, cara. Mas, tipo assim, vamos dizer, você dá um hit, o Jayce também dá um hit. Você cegou ele, mas ele dá o Q e recua, ele não continua fazendo a troca, tá ligado? Então, tipo, sempre ele vai dar mais dano que você, saca? Legal, cara, mas eu acho mais... Eu acho interessante, eu não sei vocês, mas é interessante ele pegar umas matchups desfavoráveis também, pra gente poder ver como que ele lida com essa matchup, tá ligado? Mas, basicamente, a gente pode ver aí que ele evita muito... Hum... É a fato que ele evita tomar as skills, evita tomar o hit, ele vai e na hora ele toma uma bolada na cara. Deixa eu atualizar aqui o título da live. Perfeito. Bora agitá-la aqui, então. Então... Vinte e dois a quinze ali no farm, vinte e três a quinze. Vamos ajudar ele aqui, mano. Ai! Tomou uma bolaça. Tomou uma bolaça. É, mano, a situação dele aqui tá complicada, hein, rapaziada? Não tá muito favorável, não. Mas deu muito dano ali no kart, se pá, matou. Jayce não vai ter dano pra matar ele. Tá o orfe até então. Se conseguir sair vivo aí, perfeito. E eu não tenho flash, tu as cor. Hum... Nossa, isso aqui não foi bom, cara. Ele ainda perdeu uma big wave aqui, ó. Caramba, a situação do nosso querido Timóteo não tá boa, hein, velho. Jayce já tá level cinco aqui, tá vendo? Ele tá level quatro e meio ainda. Perdeu uma willizinha gorda ali. Tá com o mesmo gold que o Jayce, pelo menos, já que ele pegou a kill, né? Mas, sim, perdeu bastante experiência, cara. Perdeu bastante experiência ali, hein, velho. Muita experiência mesmo. Vamos vendo aqui. 1 barra 1, beleza. Um pouquinho de farm ele a menos, né? 35 a 20. Nossa. Viu? É isso que eu tô falando, cara. É muito dano, mano. Tipo, o time não consegue trocar, velho. Porque o Jayce, ele tem um combo muito mais forte do que o Timóteo, tá ligado? Então, mano, ele vem... Aí já era, cara. É muito dano, velho. Você nem vê, tá ligado? O cara já vem na fissura ali, mano. Na doideira. O cara já vem insanamente ali na doideira, mano. Ai, nossa! Uou! Ele não tá pegado. Vamos ver como que ele vai fazer esse level 6 aí. Se ele vai... Onde ele vai começar a cagar. Onde ele vai botar essas bostinhas. As bostinhas do Timó, né? Os cocôzinhos. Vamos vendo aí, mano. Vai perder esse Minion. Esse aqui ele pega. Perfeito. Perfeito, perfeito. 49 a 32. Vai dar mais um Bzinho. Fechou ali a... Ó, tá vendo que ele vai pra... Arma guarda da caçadora? Arma guarda caçadora. Pra poder segurar um pouco o dano do Jayce, tá ligado? Para quem ele teve que... Teve que ultar, cara. Cara, Jayce é muito Broker, né, velho? Morreu, morreu. O Jayce é muito Broker, né, cara? Olha isso, velho. Tá, tudo bem que a Kintra já acho que ela lutou muito... Tipo, não precisava dela ter lutado ali, mano. O Jayce já tinha dado combo, né? Tipo, ela não ia morrer. Mas mesmo assim, cara. Tipo, olha o dano que o boneco dá ainda, velho. É muita coisa, velho. Mas o Timóteo tá ali dando um danozinho agradável. Tá ali com a retaguarda. Mas tá em casa. Vai forçando aqui a torrezinha. Só... Só no tirinho malandro ali, eu diria. Eu gosto mais desse tiro aí do time de tirinho malandro. Bezinho ali já fechou ali a botinha de penetração mágica, né? Ele não foi pra Taber Ninja. Curioso. Eu pensei que talvez ele fosse pra Taber Ninja por conta que ele fez a retaguarda. Eu pensei que ele ia fazer full defensivo, mas acho que não vale muito a pena não, né, cara? Fazer Taber Ninja pro time é meio troll, né, mano? Tipo, meio que você vai matar o seu dano ali dos seus cogumelos e tal, né? Isso não é muito jogo mesmo, não. Foi pra botinha ali, ok. Vamos vendo aqui. Nossa. Timóteo tava ali na escondida. Deu mais dano que o Jace, hein? Deu mais dano que o Jace. Putzinha mais um, matou o Fih só, perfeito. Cara, é muito dano mesmo. Mesmo ainda com a retaguarda aqui, a arma guarda, né, da caçadora. Tipo, ele tem 45 de armadura a mais, né, mas mesmo assim, mano. Tipo, dá pra... Tem que fazer mesmo, porque senão ele não consegue segurar o dano, tá ligado? Mas... Mesmo assim, cara, é muito dano, velho. Ok. Nossa, muito dano. Matou o cara. Nice, conseguiu punir, velho. Tomou. Pou. Porrada o tempo todo. Pá, 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 pá. Toda hora. Pá, pá, pá. Mais. Pá, pá, pá. Só porrada atrás de porrada, mano. Mas no final... No final, tudo valeu a pena. Nice. Tá aí pra vocês o Timóteo da Massa. Brabíssimo. Bala, bala. Menina bom. É bom e novo. Bom e novo. Timóteozão da rapaziada. Timóteo... Da galera. Timóteozão da Massa. Ferrão ali em mãos. Timóteo. Hitzinho. Hitzinho. Chiesada. Matou, hein? Dale. Cara, é mais com isso aí, cara. Eu gostei bastante desse game. Tipo, não acabou o game, mas eu achei bem legal. Tipo... Consegue perceber? Assim, em todos os momentos da lane, ele morria pro Jace. Exceto naquele momento que ele conseguiu matar o Jace Então, tipo, ele conseguiu Ele conhece a matchup, tá ligado? Então, tipo, ele sabe o momento que ele vai conseguir matar ou não Saca? Tipo, isso é uma parada muito maneira, mano Eu acho que isso é o que eu mais gosto Tipo, vendo o Mortal Champion jogar Uma galera que imagina muito o campeão dele, mano É o fato dele ser surrado, tipo, o jogo todo Pou, 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 pou Mas em determinado momento Naquele momento o campeão dele tá mais forte do que o outro Ou naquele momento que o campeão inimigo Tipo, gastou uma skill errada e tal E a pessoa puxemou naquele campeão E já tem jogado muitas vezes essa matchup Consegue punir muito bem É muito hype, tá ligado? Nossa, muito dano ali Tem Flash e Ignite ainda Flash e Ignite não, desculpa Tem Q e Ignite ainda Mas não deu em nada, não Tá em casa Perfeito, perfeito Muito dano ali agora Na Caitlynzada Que maravilha, hein, mano Vamos ver aqui Muito dano ali na Caitlyn Dale Fidelizado eu tô Dente de nachozinho 7 barra 1, cara Maneiro, maneiro Vai ver se tá tom Como que tá, meu príncipe? Já deu B Já fechou a máscara assustadora Já tá com a botinha de penetração mágica Já tá na pegada Já tá na pegada, eu diria Muito forte, mano 106 de farm ali já Hum Namizinha caiu na bostinha Caiu na bostinha Vai pra valinha, mano É o que eu sempre digo, cara É o que eu sempre digo, mano Olha, ele não conseguiu farmar tão bem Tá vendo? Porque, tipo O game se Não conseguiu proporcionar pra ele Uma lane muito favorável No qual ele fosse conseguir farmar e tal Mas Ele tá compensando ele nas kills A ponto de ele tá valendo 700 de gold Tá ligado? Ele tem 1000 de gold a mais ali Do que o Jace Ó, estranho Tipo assim, estranho não Repara, ele tem 7 kills a mais E só tem 1000 de gold a mais Tá ligado? O farm conta muito também, rapaziada Cara, farmar é o primeiro passo, mano Tipo, se tu consegue farmar bem Consequentemente Você vai ter bons resultados Tá ligado? A longo prazo Farmar é a essência de tudo, mano Nice Muito dano ali no Jace Perfeito Então tá aí pra vocês Vocês não estão sem tirar nem pouca Era o top ultimo do mundo, cara Espero aí que vocês tenham curtido Se vocês curtiram, mano Não esqueçam de se inscrever no canal Vai aparecer meu logo aqui ao lado Não esqueçam de assistir outros vídeos maravilhosos Que eu vou dar dedo pra vocês Tamo junto, meus lindos E os meus mais sinceros E sinjelos Valeu, irmão Tchau, tá ligado? Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.